Olá, amigos brasileiros do mundo lusófono. Olá, amigos de Damão. Hoje, 2 de fevereiro de 2013. Eu sou José Medeiros da Silva, estou aqui com o Rafael Lima. E estamos em Peitim, neste momento, lembrando de Damão e querendo dizer ao povo damanense que nós brasileiros também comemoramos este dia tão especial para os damanenses, que é o Dia Internacional de Damão, onde comemora-se a Reconquista de Damão, que aconteceu no ano de 1559. Rafael, como você sabe, nesta luta, conforme o Sr. Victor enfatizou em suas entrevistas, o Luiz Vaz de Camões esteve presente e participando. E, quando o Sr. Victor Fernandes esteve no Brasil, por inspiração dos amigos brasileiros, como o professor Eduardo Navarro e o sério amigo do professor Navarro, que já tinha estado em Damão algumas vezes, nós decidimos, com a ajuda de outros amigos, como o César Lambert, da Mariana, o Marcos Guedes, enfim, muitos amigos brasileiros, decidimos criar o Núcleo da Amizade Brasileiro Damanense. E hoje, 2 de fevereiro, nós, como também membros fundadores do Núcleo da Amizade Brasileiro Damanense, estamos aqui em Peitim, na China, comemorando este dia. E o nosso grande desejo é que Damão seja conhecida por todos os brasileiros. E que os brasileiros percebam em Damão e nos damanenses, um, uma cidade irmã e um povo irmão, porque é isso que nós sentimos. E, para deixar o nosso abraço, o nosso afeto ao povo irmão da Índia, a gente quer mandar um abraço, usando as palavras que o Gilberto Freire usou quando esteve na Sociedade Real de Mumbai. Em 1951? Em 1951, sim. Deixando um abraço para esse povo irmão da Ásia Lusitana, que tem muito da América Portuguesa, do qual nós nos consideramos os irmãos mais novos. Um abraço e o nosso parabéns para todos os damanenses que completam hoje mais um ano de Damão.